Amigo tão querido Hoje é dia de Natal A noite fria brilha A cidade cintila E eu aqui vou muito mal Há música nas ruas Mas meu pobre coração É um vagabundo triste Quer subir essa valsa Vadinha em meio A multidão que roça a minha manga Mas não me pressione Pensa no presente Que falta comprar Não há cristão na terra Que me acompanhe E não há chupanhe Pra me embriagar Pobre de quem tem hoje Que está longe daqueles que amam Brindar com ninguém Não tem com quem partilhar Sua cama Mas se Deus ajudar E o meu karma também Passaremos juntos Um Natal no além Vão ser tantos presentes Que eu vou te comprar Que o paraíso inteiro Vai te invejar Amigo tão querido Saiba que o Natal chegou E é mais solitário E é mais solitário Do que o acordo E me está cego Do metrô Que é em troca De um esmolo Mesmo de um quinhão De pão Toca todo dia Essa melodia Sem nem mesmo Suspeitar Que o vento longe Dentro das esquinas Do meu coração Num dia de Natal Soprou essa canção E o vento nas esquinas Do meu coração Num dia de Natal Soprou essa canção 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 Obrigado.